Pois bem, vamos em frente então na nossa pauta, entrando agora, já que nós estamos falando de briga, de se opor à ditadura, de se opor à violação dos direitos democráticos do povo, vamos falar amanhã do grito dos excluídos. Eu começo destacando que, infelizmente, muitos setores da esquerda simplesmente abdicaram, de maneira vergonhosa, de saírem às ruas no 7 de setembro. O grito dos excluídos é uma tradição, é o 28º grito dos excluídos. Há 28 anos, 28 anos, manja? Mesmo em situações muito adversas, mesmo durante a crise do golpe, a onda fascista, direitista que levou ao golpe. E agora, em pleno processo eleitoral, quando a direita está aí toda assanhada, atuando de todos os lados para tentar impedir a vitória da esquerda, da candidatura do ex-presidente Lula nas eleições, uma parcela da esquerda, fez o que a direita gosta. Botou o rabinho entre as pernas e disse que vai ficar em casa, alegando medo, alegando que não quer provocar distensões, não quer provocar, intensificar a polarização política. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo em casa, é a paz dos cemitérios. Se a direita age e você não reclama, fica tudo certo, pelo menos para a direita, porque o povo, obviamente, se ferra com essa situação. Ao nosso ver, é uma política não só covarde e também confusa, porque a direita está acenando com o espantalho do Bolsonaro. Vamos falar daqui a pouquinho do Bolsonaro. Procurando meter medo no povo com o Bolsonaro. Enquanto isso, o pessoal que não é o Bolsonaro, como o seu Barroso, vai lá e suspende o piso dos enfermeiros. E a esquerda fica quieta, fica em casa. Vamos esperar, vamos esperar, vamos fazer depois. Não vamos protestar. Vamos deixar de lado essa data tradicional de proteto da esquerda. Em todo o país, a gente pode, inclusive, falar das limitações, da política, que em muitos anos a gente não compartilhou, da orientação política dessa data, mas que se transformou numa manifestação relativamente tradicional de setores da esquerda. E aí o pessoal resolveu ficar em casa. Coisa que o pessoal fez durante muito tempo, quase dois anos na pandemia. Aí, no ano passado, nós tivemos uma ruptura com essa política covarde, que é a política sob medida da direita. Bom, aí a esquerda sabotou o fora Bolsonaro, porque queriam o fora Bolsonaro com Dória, com MBL, com Ciro. E a maioria da militância da esquerda, do PT, da CUT, do PCO, estavam em contra dessa política. E aí o pessoal disse, inclusive, que o pessoal podia ir para casa, que a CPI ia cuidar do Bolsonaro. É, teve reunião. Teve reunião de frente, que o pessoal falou isso, que novembro do ano passado acabava. A CPI ia liquidar com o Bolsonaro. Bom, aí a gente viu que a CPI não só não liquidou com o Bolsonaro, como se viu de palanque para levantar a direita, para fazer alavancar figuras desprezíveis, como a Simone Tebbit e outros, que agora estão todos aí defendendo seus interesses nas eleições. O Bolsonaro continuou, junto com toda a direita, ferrando a vida do povo. E o pessoal agora diz que a gente tem que simplesmente ficar em casa e esperar pela eleição. Porque a gente não pode, não deve se mobilizar. Se a direita rosna, a gente tem que se esconder, ficar em casa. Não só não reagindo a essa direita e não reagindo a outra direita, que também vai ficar em casa, que está quietinha, mas que vai agir pela Rede Globo, que vai fazer campanha, que está procurando meter medo, dizendo para a esquerda, dizendo para você que é companheiro do PT, para não sair de casa. Porque isso interessa a Rede Globo. Porque isso interessa a direita golpista.